Esta é mais uma carta que lhe escrevo Pra você guardar com outras que já lhe escrevi Escrevo para lhe contar meu amor sofrido Que por você já está esquecido Mais infelizmente eu não esqueci Escrevo pra pedir de volta todo o seu amor Que era só meu e eu fui dar valor Somente agora que eu lhe perdi Esta é mais uma carta Implora a sua volta Eu sei que ele revolta A minha ingratidão Amor eu fui errado Mas veja se entende Pois quem se arrepende Pois quem se arrepende Merece perdão Esta é mais uma carta Quem para a sua volta Ev componentes Revolta Eu sei que ele revolta A minha ingratidão Amor eu fui errado Mas veja se entende, pois quem se arrepende merece perdão.